e vai só essa e vai eu vou comprar ferramenta para nós poder pegar essas plantas aqui árvores não tá dando mais e mata os bichos E aí 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 Tem mais pronto O que é a próxima? Se você usar os charmos que eu fiz para você, o que é o último cara? É o outro mapa, né? A porta em cima, para pegar o amarelo. Ah, a gente vai matar o último cara lá do ginásio agora. Nossa. Deu pôr, você viu, né? Equipou seus itens que você pegou na caverna. Aham, equipei e desmontei. Eu não estava usando. Ganha! Defeita todos eles! Ah, que ameaçado. Eu deveria pegar o MetalArm 2. Dragãozinho. Qual skill aí que dá dano dessas aí que você tem vontade de pôr na outra lá que não dá dano? Já decidiu? Ih, você desceu do cavalo. Aqui não pode testar não, né? Então é necessidade. Não, você tem que testar no bicho, tem que saber o tanto que arranca. Tem que olhar. Qual que eu vou, pôr? Ué, que bom. Tem que ver se ele não é bonito, não. Tem que ver se ele dá dano. Ele mata. Vamos lá matar o último da arena. Está dano. É, sim. Inclusive. A gente tem que ver quanto que tranca do número ou do bicho do mesmo bicho. Se eu usar skills. Tem que ver quanto que mata mais rápido. eu vou olhar olha dessas aí qual que tá mais dando qual que tá mais nada que a primeira de chão eu não esperava perder a ração da minha poder mesmo 1 1 1 1 1 1 1 O que é que você está com esse cara? É um treinador. O que é que você está com isso? Ele está visível aqui. E o Hover está abaixo! E o Tô? 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 Ei, você para pra andar, ó! Diga o meu novo heró! Pensa que dá dano ele aí! Em cima dá pra ver o dano! Ai, é um moleque! E o Tô? 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 Tava um cartão onde tem... Mas não nessa não! Ai, não na meu nome! Nossa! Ficou muito mais massa assim a atenção! Não tem reporting Gertzke, né? Não! Tem teach gertzke.. buta amarela? M massa! draftings tudo, veré! ama... Queria mais... E agora só TvP mesmo! E aí, você tá caber branco? Você tá caber branco? Tipo o best é branco, a arma da obra. O que está acontecendo? Tá bom, pode tirar. E eu nem cresci. Ah, meu pé! Deu cãibra. Não é o C não, é outro cara. É pra buguei. Ah não, não queria que tivesse terminado esse não. Tá bom agora. Saco. Tem uma dungeon pra fazer agora. Pega aí. Dois? É. Não, a gente tá na segunda ilha até agora. Tem mais cinco pra fazer. É que tá cheio de macuco, ó. Fira, tem um aqui e um aqui, ó. Não, tem outro aqui também. Vamos pegar esses dois aqui primeiro. Vem cá. Tem um aqui, ó. Não, vou ligar isso aqui. Viu? 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 Tem outro lado final. Do... e depois você sobe aqui ó e é da régua e a finalzão é perto tá no canto esquerdo perdeu uma bola azul E aí e aqui tem mais os dois a pulando ali ó a um é aqui E aí e não é obrigada e aí depois você sai daí eu já não tenho culpa e o outro do outro lado aqui ó e o embaixo do outro lado esquerdo e aí e aí e aí e aí e aí vamos fazer mais Esse é é e aí e aí e aí e aí a gente vai para level 50 bora bora um segundo Eu tava deixando esse aqui, level 10. Eu tava deixando esse aqui, level 10. Já está. Agora eu vou pôr, já está. Eu vou pôr. Bora. tem que lembrar e aí o e tá no 10 não dá um dano nosso é muito bom isso é muito bom ele tá level 10 também só essa né tá muito bom tem que fazer aqui E a matar. Como é que chama essa caverna? Blackhead Peguei uma passagem secreta Ali com dois macos Tem isso aqui que eu não sei o que é Legendário Recife Vamos pra lá Aqui ó, vem cá Tem uma passagem secreta ali Lugar mais esquisito Peguei Ui Deu Aqui ó Lugar Deu Eu lembro Passagem secreta Não sei Aí ó, nessa curvinha do mapa Que? Nooo Nossa, nossa Deu um pouquinho Dois Dois não é É, dois Depois Tem mais passagem secreta Duas Da onde? Que? Lá em cima Perto do azul As duas perto do azul De pular Olha lá Lá em cima Agora Tem igual É linear demais O mapa Tá ficando mais tanque, você tá morrendo fácil igual antes não 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 Não, tá difícil também Aqui é passagem que você vai até por aqui, né? Aí ó, vai, aperta cá Vai lá no dois No dois Tem algum skill aqui que você quer trocar pra uma de lá? De lá que você acha melhor pra pôr aqui? O F Qual que é o F? O roxo com dois negócios Ah, vai lá, dá dois Tirar qual dá dois? Eu tiro qual, hein? Pobermê Qual que é a minha meninzinha daqui que eu não lembro, não? É, joga aí pra você ver Essa aqui, ó Aperta cá, você pode rupar aí também Eu tenho três que é de aproximação, eu posso tirar uma Essas três aqui, ó, de aproximação Quer ver? Tá na dois, tá? Tá Aqui 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 Aí Aqui Essas três é igual Eu posso tirar uma e colocar Achando qual não é Ah, né? Esse aqui aqui também tá bem devagar, né? Deixa Essa aqui de aproximação Esse aqui também que é aproximação Você tem que olhar, né? É isso É o dano Que cada um tem que usar Que menos causa dano Depois você vai naquele negócio e testa o dano Os bichos? É, tem que usar que menos Tem que tirar isso que menos dá dano Vai dar, mãe Tá, cara Tá, era Obrigado Pegar uma bolinha brilhante aqui Isso, tragar Ai Não, ai Deus me livre Deixa eu ver se é por aqui aqui ela é de cima e é porque não é em cima ainda e pode ir na frente se apanhar o tipo não tem mais não agora não vai ter que nem tá dando o xp os bichos pro tamanho danada não 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 tem outra lá na próxima próxima passagem eu tenho e eu tenho no final é agora e aí e aí eu quero juntar mano e aí e aí caralho eu tô de CD minha poção com 99 a sua está usando a poção mais forte é mais forte mais acaba né vai usando as fraquinhas lá tô usando aqui vai recuperando de boa para não deixar descer muito eu chefei eu vou pegar ele E aí eu vou ver lei eu tô grificado e a sorte secreto eu ganhei um monte de trem a equipa de um chefão tá e ela ficou mais a tela mas esse trem que nem é bom ó ó isso aqui só tem dois bom o que é bom a luvinha minha meu anel é melhor também tá tecendo o anel trocando de lugar tô mas eu não vou precisar né agora não eu já a última vez que eu coloquei o outro que você pegou é ruim tá com mais só tem dois bom eu vou ver lá e cadê eu ganhei 75 75 foi perdido é mesmo faz um negócio inverte o anel e agora vê lá o azul e aí muito melhor tá vendo ó pronto de ver ter não E aí 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 e ele era não melhor que você tava equipado em cima entendeu mas ela é melhor que você tava aqui para de baixo entendeu Entendi nossa deus E aí 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 A gente tem que pôr em grave, só sei disso Ah, onde é que eu parei? Acho que não tem mais não Eu acho que é o chefão Esse vídeo contém margem o que? Você viu? Eu não vi não, mas eu vi que apareceu O vídeo contém margem, não sei o que lá O vídeo contém margem Pode ser imagens, sei lá A maior de 18 anos Opa, a pessoa que tem epilepsia Vamos ver, não tem nada demais até agora Você claramente tem um desejo morto Muito bem, eu acredito que eu te abrigo Eu tô igual nessa tela lá Vai ser em cima de estar jogando ou não? Ah, isso aí, olha Deve ser de trem para a epilepsia mesmo É, como você me esqueça? Nu, que imagem Sei também Sei que tem Acabado Nossa, nossa, Deus Agora faz sentido Toma, mas que mais forte Nossa, amor Você não segurou o seu estilo Segurei o R sim, amor Sumiu no segundo Ai Que isso, ele não perde vida não quando tá desse jeito? Ai, que trem ruim, amor Nossa Não perde vida não, tem que matar os Capãs lá Ai 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 Que fogo, Deus Agora Agora Especial Vamos Toma Eu tenho um de novo Matar os bichos a vida já vai para a campação não vai achar não eu vou morrer agora morrer, morrer, morrer já era fácil tava difícil isso tontinho vendo esse trem se você já tinha atacado então, hein amor já, já tá agora já era por isso que eles avisam quem tem é bravo quem tem é pra jogar não tem que vir, eu sei jogar joga pra mim quem tem epilepsia não dá pra jogar não corta né corta só que aqui só corta se todo mundo da parte cortar nossa eu posso cortar aqui ó vai ficar sobrando ali que você corta ah não é pai é melhor chamar mais gente é a pessoa que tem que jogar terá puxar o olho é sumiu a doido não vai desmoronar não não tem que sair daqui vai desmoronar tem que abrir essa cacheta aí não 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 dá pra usar lá sai daqui não dá pra usar essa aqui eu sei é é não dá pra usar não dá pra usar não dá pra usar tem que dar os itens tem baixo para cá tô falei agora ó deu um anel roxo e uma arma eu peguei não não deu nada eu não não quebrar com as ruas para isso aqui é bom aí não nossa bom então nenhum desses oi 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 só quebrado esses dois anel, tem um anel roxo ai Esse aí é bom, o roxo? É, não é só o crítico Você não quebra, não Quebra só esses dois aqui, ó Esse, esse? E a pedra Mas esse aqui é o bom que eu acabei de te mostrar Não, esse aí não é bom, não Deixa eu ver, primeiro Ah, não, ele é melhor mesmo É, esse eu acabei de falar que é bom E esse aqui também Mas quebra só esse trem azul, então Vai lá no seu anel Tô usando os itens aqui Trocar, né? Carta e tal Trocar, né? O que? Anel aqui? Ah, não É, no que pei não Só isso mesmo Inverta lá, aqui, pra lá Vou pro outro Agora, vai pro outro lá Aí você vai abaixo Trocar os outros ali Vai troca aqui, inverte Vai lá Esse, né? Não pode Posso quebrar esses dois? Pode Abre nosso trem de carta aqui De carta? Ah, entrega a missão Ah, tá Como é que ela abre o negócio de carta lá mesmo, pra mexer? Eu esqueci Ai Tchau 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 e agora e aí 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 e falta um level só lá a barra um pouquinho agora como isso vai fazer não é completo não tem que ter uma não mas acabou essa ilha será o que é o dragão aqui no infrastructure e aí e aí e hoje e aí e aí e aqui e aqui né Eu fiz uma apresentação mó massa e Priscila, você cortou a sua Não, não cortei não Eu só peguei Eu já apareci aqui ainda Eu acho que eu cortei agora Não, não, vai lá em cima agora Tem uma missão roxa também Vem cara roxa primeiro Eu que a roxa é necessidade Eu sabia que o Hoden iria lutar Isso foi uma missão Tem que vir aqui Eu não peguei aqui na cozinha Mas é pomo com o rei eu falo É, geralmente Olha no seu mapa Vai ser um verso da plame Vamos lá na arena Aperta agora Entregar Pomo com o rei Olha aqui Ó, tem um trem aqui Tem a missão aqui Vou aceitar Eu vi sua duela Foi incrível Vou pegar a baú Cadê? Eu peguei Ah tá, é que você pegou Aí eu não tinha pra mim Ai, corre minha filha Ah tá, é que você pegou Ah tá, é meu É só o leite eu fui lá porquê nos enferme oi 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 meu deus eu batei a minha esquina o cara é minha esquina eu quero subir oi 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 o Já teve chão a 10 né. O Funko também mata rápido. Eu não sei o que você faz. o que que faz? ai to vendo agora também não, ele só protege vem proteger e protege ai não protege não não to correndo aqui oh caralho já acaba vale vale pode ser eu não acredito a linha do DC do outro Ok. 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 Obrigado. Ah! Tem que pegar isso aqui. Tem que pegar isso aqui. Tem, né? Aqui. Vou cortar a apresentação. Ah, não. Quero o meu skin. Não quero isso. Muita coisa. Bolada. Pensei que ia lutar de novo. É, também achei. Foi lutida. Ei, coloque a roca aqui. Oh, isso aqui eu não peguei não. Não, não, não. Você é a vista daí. Pegou assim. Nossa, que anjo. É na roxa. É roxa. Tá fazendo a roxa. Ah, tá. Corona roxa. Aí depois as duas ali em cima. Quando eu terminei essa, vai lá comer. Peraí. 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 Deu ela mexeu ali e fez o negócio que deu aí Moça eu já tô atrasada é lá na roxa tá tá Meu Deus, não para de treinar, vou completar essa azul aqui. Ganhamos alguma coisa do barco. Agora é azul já, né? É, acabamos essa ilha. Fizemos tudo? Não, lá, tem que apertar F5, você não viu. Eu tenho que ir lá no cara de novo, você não... Ai, me aperta. Depois você clica na roxa e teleporta. Essa missão já acabou, essa ilha acabou. Ah, tá vendo? Duas, três, agora vai na terceira. Acabou? Vai na roxa e teleporta. Não, eu não preciso não, ele é azul, vai na roxa. Essa ilha acabou, a gente vai sair daqui e vai pra próxima. Só que vai ter que viajar de barco pra próxima ilha. Nossa, não acaba essa missão roxa também. Não, eu não posso fazer isso também. Não, tem um cara fazendo também. e conversar aqui acho que acabou pelo amor deus e aí não acabou vai ter que teleportar lá para a arena e eu acho que acabou 142 macuco e aí 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 é melhor isso aqui e aí 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 eu vou dar um emoteão para ela e aí 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 e deu um brinquedo eu usei esse não sei lá que tá escrito aí e já não já foi isso aqui não tem que ler aí de seu tamanho é fácil e aqui é muito fácil e agora eu queria ver se foi skill patch e que 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 nós pegou aí desse negócio é um pet não é só tem um coelho só tem o coelhinho e o aninho eu não taria também não é eu não sei que você vem cá vai lá um pouco medo vai ter que viajar né você vai ter que pegar outra ilha olha a nossa XP não tá quase e vai ter que viajar nas águas das profundezas dos oceães não tirei ela não posso fazer guiar no bordo é isso aqui é ruim você tem dois eu só tenho um vou tirar isso eu tenho dois miserável eu tenho um eu tenho um tem embaixo eu tenho uma coca lá e ele dá um negativo e todos o barco consertei ele apertou aí você vê onde é que tá pedindo o mapa agora para ele e aí e aí olha ali onde é que é isso aí eu aperto ele e aí aperta alt não pera é clica no dois eu acho que é clica aí pelo automático pronto aí não vai ficar por aqui depois nem continua a próxima é oi deixa eu viajando